E aí galera que acompanha o canal Truck Force, o vídeo que vocês estão assistindo mostra momentos de desespero vivido por um caminhoneiro no momento em que era feito o descarregamento de uma máquina. No momento em que a máquina estava quase descendo da prancha, o caminhão começou a descer sozinho e só parou quando bateu em um poste de iluminação. Apesar do caminhoneiro tentar correr para entrar na cabine do caminhão, o acidente não pôde ser evitado. Vamos assistir novamente com áudio original para tentar entender o que aconteceu. Deixe sua opinião nos comentários. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Carreta! Carreta! Deu ruim!